Bom dia, no conteúdo de hoje, queremos falar sobre pronomes relativos. Pronomes relativos, ele é largamente bastante usado, principalmente em textos, né, produções de texto. Por quê? Pronome relativo, ele impede que nós, né, repitamos palavras dentro do texto. Mas, ele faz isso por nós. Vamos ver na prática? Então, pronome relativo é aquele que substitui o nome, né? O próprio nome já fala. Pronome. Pronome é a palavrinha que trabalha pronome, correto? Então, tem aqui, né, nome é um substantivo, né? Então, ele vai estar sempre trabalhando para o nome. Então, aqui eu tenho dois períodos simples. Que é justamente que nós não precisamos, nosso conteúdo é oração suporte de nada, né? Então, nós não precisamos de dois períodos simples, correto? Principalmente, em dois períodos que está repetindo a mesma palavra. Celular, celular. Ganhei o celular do meu pai, celular está com defeito. Juntando esses dois períodos, para evitar, né, essa repetição desnecessária, Então, eu tenho aqui, né, veio um celular que está com defeito. Esse que, que é um pronome relativo, ele vai retomar, né, ele vai ser relativo à palavra celular. E será eliminada, né? Então, agora eu já não tenho mais a repetição da palavra celular. Bom, pronome relativo, ele pertence, né, como já foi dito, a uma classe de pronomes que elimina, junta duas orações, eliminando o termo repetido. Isso é muito bom. Olha só, não conhecemos o aluno, bom, o aluno saiu. Temos dois verbos, conhecendo e saiu. Então, vamos eliminar o aluno, que é um substantivo. Por isso, pronome relativo, porque ele vai trabalhar, ele vai ser relativo ao termo anterior. O que, né, é um pronome universal. Ele retoma tanto coisas quanto pessoas, né, no caso aqui, aluno é pessoa. Bom, é, ele, não se esqueça, ele vai estar sempre relacionado ao termo anterior, juntando a primeira oração com a segunda, né? Então, vamos lá. Substituir o termo aluno, né, que estava sendo repetido duas vezes. Bom, eu tenho pronomes variáveis, o qual, né, os quais e os invariáveis. Para evitar aquele vício de linguagem que nós temos, por exemplo, de falar, que canetas, então? Quais canetas? O que não vai para o plural, tudo bem? Os variáveis, né, qual, quais, né, quanto, quantas, quantos, tudo bem? Então, continuando. Bom, às vezes o pronome relativo, ele pode vir de uma preposição. Preposição, se o verbo, né, ou a palavra mandar. Quem carrega, né, a palavra é, a preposição é o verbo, a palavra. Por exemplo, não conheço a médica de quem você falou. Quem fala, fala de. Esse de, ele é enviado para a frente do pronome. Tudo bem? Então, por isso, o de, o quem é que ganhou esse de. Esse é o livro, a quem preza. Quem preza, preza a. Tudo bem? Bom, então, vamos lá. O pronome relativo, como já foi dito, que é mais amplamente usado, é o quê? Mas cuidado com o queísmo, né? Não vamos encher o nosso texto de quê, porque eu tenho outras opções. Conheço bem a moça que saiu. Então, o quê, ele pode ser usado, tanto para a moça, sei o que digo. Então, o quê aqui substitui aquilo. Então, aquele é o machado com o que trabalha. Porque se com quem trabalha, trabalha com alguma coisa. Tudo bem? O pronome relativo cujo é um pronome especial. E, muito bem usado. Nunca se coloca artigo, né? Depois de cujo, cujo ouço, jamais. Ou cujo ouço. Porque o artigo já está aqui. Dentro da palavra cujo, ele estabelece uma relação de pós. Entre o primeiro termo e o segundo. Cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Então, a árvore aqui é dona dos troncos. São cujos, vai ligar esses dois termos de forma a criar uma relação de pós. Certinho? Bom, então, prosseguindo. Pronome quem só pode ser empregado para pessoas. Jamais. Para coisas, né? Ou qualquer outro ser que não seja pessoas. Quanto, quantas e quantas, né? Para eu quantificar, né? Relacionados a números. Comprou tudo que viu, tudo quanto viu. Quanto é esse celular? Né? Então, está aí. Onde só pode ser usado para indicar um lugar. Jamais para um lugar. Jamais ser usado se o termo anterior não for um lugar. Nós também temos esse vício de linguagem. Por exemplo, eu fiz uma prova onde não saí muito bem. Prova não é um lugar. Fiz um bilhete para Maria, onde não sei se ela ficou feliz. Maria não é o lugar. Eu estava conversando e foi onde ela me interrompeu. Conversa também não é um lugar. Lembrem-se sempre que onde, ele só vai poder ser usado se o termo anterior a ele for um lugar. No caso aqui, país é um lugar. Então, olha aqui, ó. Onde é empregado, né? Se o termo anterior a ele for um lugar. Então, anota aí. Isso é muito importante, principalmente em produções de texto. Confere aí. Antes de onde, eu tenho um lugar. Vamos resumir, então. Vamos fazer o nosso mapinha aí. O que pode ser trocado por o qual. Ele retoma coisas e pessoas. Por isso que ele é universal. Mas, se eu usei muito o que, eu uso o qual, tá bom? Quem, ele sempre vem com a preposição antes, tá bom? E ele é usado somente para pessoas. Lembrando que quem manda a preposição aqui é o verbo, tá? Uma palavra preposicionada. O qual, ele retoma coisas ou pessoas. Por exemplo, este é o rapaz, né? Do qual eu lhe falei. Este é o rádio do qual eu te contei. Este é o celular do qual eu lhe falei. Então, ele pode ser usado para pessoas ou coisas. Quem, somente para pessoas, tá bom? O que ele pode ser pessoas ou coisas. Então, assim, como ele tem essa facilidade, então, eu uso bastante o que. O que e o qual, né? Então, posso estar variando entre os dois. Entre os dois. O onde, querido, somente para lugar. E o cujo é aquele pronomezinho que eu tinha dito, que ele vai estabelecer, ele vai ligar dois substantivos desde que o primeiro e o segundo tenham a relação de fosse. Ou seja, esse seja dono desse. Bom, sobre os pronomes relativos, tá bom? É... Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. E aprendam, né? Como usar. E lembrem-se sempre que a repetição dentro de um texto, ela não se torna agradável para o leitor. E o pronome relativo, ele vai sempre nos ajudar com isso aí. Tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijo para vocês.